Glorificado seja para todos sempre o admirável e eterno nome de nosso bem amado Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele ministramos o louvor Quero cumprimentar a todos nesta noite abençoada, maravilhosa, com a paz e nosso bem amado Senhor e Salvador Jesus Cristo E quero convidá-los a que abram a Bíblia Sagrada mais uma vez Desta feita no livro de Deuteronômio, no segundo capítulo Para as pessoas bem jovens na fé, recentemente chegadas a casa, a presença e a família de Deus Deuteronômio é o quinto livro da Escritura Sagrada, logo no princípio da Bíblia Espero que já esteja encontrando Quantos encontraram esta noite o livro de Deuteronômio? Podem dizer amém? Amém! Capítulo de número 2 Nós estaremos com a leitura dos versículos de números 24 e 25 Assim diz a santa, perfeita e inerrante palavra de Deus Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion Amorreu, rei de Esbom e a sua terra Começa a possui-la e contende com eles em peleja Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão Amém! Mais uma vez oremos ao Senhor Deus grande e eterno e maravilhoso Nosso bom Pai que estás nos céus Seja o teu nome mais uma vez e eternamente glorificado e magnificado Nós acabamos de ler uma vez mais a tua palavra E agora te rogamos a inspiração Para os lábios do teu servo O teu pequeno servo que vai falar Para o ouvido do teu povo, teu grande povo que vai ouvir Senhor Para que o teu espírito livremente atue em nossas vidas E te pedimos ainda que alcances as vidas Que porventura estão nesta noite carentes de um milagre Sobretudo o milagre da regeneração Trabalhe em cada coração E por isso sempre te seremos gratos Em nome do Senhor Jesus A quem seja glória, honra e poder para todos sempre E todo o povo de Deus pode dizer Amém! Tenham bondade de sentar-se Muito obrigado Gostaria de inicialmente fazer cinco perguntas Quantas pessoas aqui tem mais de 20 anos de fé No Senhor Jesus Por favor levantem sua mão Algumas mãos Deus lhe seja louvado por isso Quantos tem mais de 30 anos de fé Podem levantar suas mãos Mais de 30 anos de fé Algumas mãos estão levantadas Vamos arriscar mais uma vez Quantos tem mais de 40 anos de fé A alguém A alguém A alguém A mãos levantadas Posso arriscar mais? Quantos tem mais de 50 anos de fé em Cristo E lhe servem de todo o coração A alguém A alguém Deus seja louvado Se eu pudesse chamar pelo menos uma dessas pessoas Que acabam de levantar sua mão Dando o testemunho público de que servem ao Senhor Jesus Por mais de meio século E se pelo menos uma dessas pessoas Pudesse eu trazer agora a esta tribuna E fazer uma pergunta Como foi possível Em um mundo tão difícil Em um ambiente tão hostil Como foi possível Ao irmão ou a irmã Romper meio século de fé em Deus E ainda se manter firme E estar na casa do Senhor E vir numa noite como esta Escutar a palavra de Deus Como foi possível? Como pode uma pessoa escutar por 50 anos Falar do mesmo livro Da mesma pessoa Da mesma fé Do mesmo poder E da mesma esperança E não se cansar Como pode acontecer isto? Eu creio que haveria nesta noite Por parte destas pessoas Algumas respostas muito sábias Muito profundas Muito especiais Mas eu penso que uma das respostas Inevitavelmente seria esta Eu consegui chegar a 50 anos de fé Entre outras razões Uma Porque eu comecei Algumas pessoas Estão nesta noite Neste santuário E faz somente uma semana Que abraçaram o Evangelho Deus tem tocado no meu coração Neste início de mensagem Que eu diga a estas pessoas Que só tem uma semana de crentes Pessoas que aceitaram a Jesus Apenas há duas semanas Naqueles dois Em um daqueles dois célebres cultos Com o Dedé Santana Eu gosto de dizer a estas pessoas Que tem 15 dias O mês de crentes Olhem agora para estas pessoas Que levantaram suas mãos E confirmaram Que tem 50 anos de fé E se o Senhor Jesus Ainda demorar um pouquinho Eu quero esta noite Estimular a você A prosperar neste caminho Porque você vai muito longe Porque Deus guardará você E Deus dará vitória a você E Deus dará força a você E vai se cumprir na sua vida O que o Senhor Jesus falou Eu dou-lhes a vida eterna E ninguém as arrebatará Da minha mão Deus põe em meu coração Que Ele estraga nesta noite Uma mensagem Sobre um pequenino segredo Mas que é interiormente importante Para cada vida Eu creio que mais ou menos Há seis meses atrás Falei sobre aproximadamente O mesmo tema Mas não é a mesma mensagem É algo completamente novo Que tenho recebido do Senhor E eu quero lhe passar Mas eu lhe peço agora A gentileza Torne a ler comigo esta palavra Levantai-vos Parti E passai o ribeiro de Arnon Eis aqui na tua mão Tenho dado a Sion Amorreu Rei de Esbom E a sua terra E aí veio o grande segredo de Deus Para o seu povo Que estava peregrinando no deserto Em busca de Canaã Na convicção de que Deus É mais poderoso Que o diabo Logo mais poderoso Que faraó Que o Egito Que é Morreus Que é Deus Que é Jebus Que é Girgazeus Que é Deus Deus é mais poderoso Que a Síria Que é a Síria Deus é mais poderoso Que é Babilônia Deus é mais poderoso Que é Nínive Deus é mais poderoso Que é o inferno Deus é mais poderoso Que é a lua Que é o mar Que é a terra Que é o sol Que é as nuvens Que é os anjos Deus é mais poderoso Que os arcanjos Deus é mais poderoso Que os carubins Que os serafins Deus é mais poderoso Que os demônios Deus é mais poderoso Que é o diabo Deus é mais poderoso Que é o tempo Que é a eternidade Deus é mais poderoso Que é todas as coisas Que eventualmente tenham poder O poder que Deus tem, não tem comparação Não tem igual, não tem semelhança Ele se aceita no trono, na glória Na majestade, nas alturas Ele tem, ele pode, ele sabe Ele reina, ele quer, ele manda Ele impere, ele sabe, ele levanta Ele sustenta, ele governa, ele dá Ele supre, ele prevê, ele provê Ele guarda, ele repara Ele ajeita, ele conforma, ele informa Ele transforma, ele é o Deus Que vai ajudar você Na sua vida espiritual Aleluia Deus tirou Israel do Egito Não havia nenhum sindicato Que pudesse tirar Israel do Egito Não havia nenhum partido Político que pudesse tirar Israel Do Egito, não havia nenhum Magnata que pudesse ter tanto dinheiro A ponto de tirar Israel do Egito Não havia nenhuma força Armada que pudesse tirar Israel Do Egito, não havia nenhum Líder capaz de tirar Israel do Egito Não havia nenhum filósofo capaz de tirar Israel do Egito Não havia nenhum diplomata que pudesse tirar Israel do Egito Então levantou-se Então levantou-se Jeová do seu trono E tirou Israel do Egito E tirou com mão forte Quantos louvam o Senhor nesta noite? O livro de Gênesis O livro de Gênesis é o livro das origens de todas as coisas O livro de Êxodo É o livro que conta a saída de Israel do Egito O livro de Levítico é o livro dos regulamentos Dos preceitos, dos preceitos, das leis e dos mandamentos de Deus para o seu povo de Israel O livro de Números é o livro das peregrinações e dos milagres que Deus fez com este povo Mas o livro de Deuteronômio é o livro da preparação para o povo entrar na terra prometida A geração de judeus que ouviu as palavras do Deuteronômio Não era a mesma geração de judeus que ouviu as palavras do Êxodo Nós temos aqui esta noite pessoas com 50 anos de fé Mas temos pessoas com 5 meses de fé Então nós temos mais que uma geração aqui dentro E eu quero lhes lembrar desta noite O Deus que esteve conosco há 50 anos atrás Não mudou Ele não tem sapato que leve meia sola Ele não tem pneu que precise recauchutar Ele não toma vacinas para ficar imunizado Ele é um Deus que tem na sua mão a honra, a glória, o poder e a majestade E pode fazer grandes e extraordinários milagres Moisés foi o homem que Deus escolheu para tirar Israel do Egito E ele acompanhou por 40 anos aquela peregrinação Deus preparou Moisés de uma maneira sobrenatural Moisés estava com 80 anos quando saiu do Egito Na época em que os homens mais ativos do mundo já estão aposentados Deus disse Moisés agora tudo vai começar Quando o diabo começa em vidas Naturalmente Deus termina a sua obra Porque eles não trabalham juntos Mas a boa notícia é o outro lado É que quando o diabo terminar É aí que Deus começa E vai restaurar E fazer uma obra de reconstrução É isso que Deus vai fazer nesta noite O diabo vai parar de trabalhar em algumas vidas E Deus vai entrar em cena E Deus vai começar Gente que está aqui esta noite E conversa com o diabo Gente que está aqui dentro esta noite E já viu xícaras se levantar na sua casa Gente que está aqui esta noite E já escutou vozes que não eram de ninguém Dentro do quarto Meus amigos A libertação chegou Isto foi obra de demônios E demônios respeitam a Jesus E demônios obedecem a Jesus E demônios aceitam obrigatoriamente O mandamento e a ordem de Jesus Porque Jesus é Deus E o demônio é apenas o demônio Quantos podem glorificá-lo E quando Israel estava se preparando Para entrar em Canaã Deus disse Moisés Esta geração que vai entrar em Canaã Não é a geração que saiu do Egito A geração que saiu do Egito Me viu abrir o mar vermelho Mas esta não viu Esta escutou a história Só há dois homens aí no meio de vocês Que saíram do Egito E estão vivos Josué Todos conhecem E o outro era Caleb E estes dois homens estão aí E eu quero agora que você fale Para os homens que vão entrar em Canaã Eu não quero esta noite Ficar falando Para os homens que saíram do Egito Eu quero falar esta noite Para os homens que vão entrar em Canaã Eu não quero falar esta noite Lembrando o teu passado Eu quero falar esta noite Alertando-te sobre o teu futuro Eu quero que a igreja saiba Que dias dourados nos esperam Eu quero que a igreja saiba Nós iremos para o lugar Onde as leis são perfeitas Onde não há acidentes Onde não há estrangeiros Os últimos estrangeiros Que entrarão no céu Seremos nós Mas quando chegamos lá Já não seremos mais estrangeiros Porque Deus nos incluiu na sua família E chegaremos como filhos E não apenas como filhos Mas como filhos e príncipes E não apenas como filhos e príncipes Mas como filhos e príncipes Que se sintam ao lado Do Rei da Glória O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Pode você glorificar o Senhor nesta noite? Qual foi o grande segredo Que Deus ensinou a Israel Quando ele tivesse que entrar em Canaã Israel Canaã está chegando Eles passaram 40 anos Eles viram de tudo Eles viram inimigos Eles viram feras Eles viram milagres Eles viram problemas Eles viram as dundas do deserto Eles viram os escorpiões Daquelas paragens Eles viram inimigos cruéis Eles viram todo tipo de hostilidade Mas agora Estava chegando perto de Canaã Qual é o nosso grande segredo Para entrarmos em Canaã? Há dois Duas coisas Que eu preciso lembrar nesta noite E que são muito importantes Para a nossa vida espiritual Por um lado É o ataque do diabo E por outro lado É uma bênção de Deus O grande ataque do diabo É que você fique recordando As velhas coisas do Egito O grande desafio de Deus É que você comece a sentir As belas coisas de Canaã Para onde você se vira esta noite? Se você se virar para trás Tem cheiro de cebola Se você se virar para trás Tem cheiro de pepino Se você se virar para trás Tem gosto de melão Cebola do Egito Pepino do Egito E melão do Egito Mas se você se virar para frente Tem gosto de alegria Alegria do céu Tem gosto de poder O poder da glória Tem gosto de reino O reino da eternidade Então esqueça o que ficou para trás E comece a sentir As delícias de Canaã Porque Canaã está chegando Volte por favor A ler o verso 24 comigo Nós temos vindo para uma casa de Deus Que precisa sempre ler muito a Bíblia Levantai-vos E parti E passai o ribeiro de Arnão Eis aqui na tua mão Tenho dado a Sion A Morreu Rei de Esbom E a sua terra Leia comigo as próximas palavras Por favor Começa a possuí-la As irmãs Somente vozes femininas Repita estas palavras Por favor Começa a possuí-la Me perdoe se eu disser Que pode ser um pouquinho mais forte A voz feminina não é apenas bela Ela pode também ser forte Outra vez Um, dois, três Começa a possuí-la Amém Recebeu o lido reforço das meninas E aí foi tremendo Agora vamos ouvir as vozes masculinas Um, dois, três Começa a possuí-la Agora vamos ouvir a voz da igreja Com os obreiros Começa a possuí-la Esta é a mensagem de Deus Para o seu povo nesta noite Começa a possuí-la Hoje Tudo o quanto Deus te prometeu É isto que Deus tem posto no meu coração Que eu diga para cada pessoa Que veio a esta tribuna Irmão Davi Em nome de Jesus Cristo Começa nesta noite A possuí-la Tudo o que Deus te prometeu Nós vamos riscar do nosso mapa Nesta noite Esta palavra amanhã Amanhã eu vou ser abençoado Amanhã eu vou prosperar Amanhã Deus vai estar comigo Está riscada a palavra amanhã E está de pé a palavra hoje Hoje Deus vai me abençoar Hoje Deus vai me fortalecer Hoje Deus vai resolver os meus problemas Eu venho a esta tribuna Nesta noite Autorizado pelo Espírito do Senhor E amparado pela força Extraordinária Do sangue do Cordeiro Para dizer que nós vamos começar A possuir as nossas vitórias Hoje Domingo 13 de novembro de 1994 Tu não terás que dormir mais uma noite Para sentir o que Deus preparou para ti Tu vai sentir hoje Tu não terás que dormir mais uma noite Para esperar o que vai te acontecer Vai acontecer hoje Comecem neste momento A ter a sua fé multiplicada Comecem neste momento A ter a sua fé multiplicada Deus rasga o véu agora E abre os olhos do teu povo Deus desvinda agora os nossos olhos Porque nós queremos contemplar As maravilhas da tua lei Coisas extraordinárias Que Deus prometeu para a minha vida E eu sei que são firmes e fiéis Vão se cumprir hoje Vão começar a se cumprir hoje Isaías Deus te disse Alguns dias antes de tu saires da tua terra Que havia coisas preparadas por ele Para ti É verdade ou não é verdade? É verdade Então começa a possuir estas coisas Hoje Começa a possuir estas coisas Hoje Homens e mulheres que tem promessa de Deus Que vão ser curados Comece a receber a cura Hoje Comece a receber a cura Hoje Homens e mulheres que tem promessa de Deus Que vão ser instrumentos das mãos dele Comece a ser instrumentos hoje Nós não temos negócios Para o dia de amanhã O nosso dia é hoje O nosso dia é hoje O nosso dia é hoje É hoje que eu quero a benção do Senhor Aperte a mão de alguma pessoa E diga O teu dia é hoje Em nome do Senhor Aleluia Agora ouça esta palavra Você falou Agora ouça esta mesma palavra Glória a Deus Deixe-me dizer-nos uma coisa Que é muito conhecida entre todos nós Todas as grandes realizações da história Os irmãos Podiam me lembrar As coisas mais extraordinárias da história E se me perguntam Irmão Geséu Conte-me qual foi o segredo Das pirâmides do Egito Conte-me qual foi o segredo Da torre de Babel Conte-me qual foi o segredo Do templo de Salomão Deixe-me dizer qual foi o segredo Destas coisas As grandes realizações da história Alexandre Magno Conquistando quase todo mundo Qual foi o segredo O segredo Das grandes realizações da história É que os homens Que fizeram estas coisas Eles começaram Toda a razão Do paradeiro Da tua vida É que tu não começaste Todo o segredo Da tua vitória É que tu vais começar Tu vais começar Hoje Tu vais começar Hoje Tu vais começar Hoje Tu vais começar Hoje Nós vamos começar Hoje Nós vamos começar Hoje Diga comigo Eu vou começar Hoje Tu vais começar Hoje Ele vai começar Hoje Nós vamos começar Hoje Vais ireis começar Hoje Eles irão começar Hoje Nós já estamos começando Aquilo que nós temos que fazer para Deus 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 disse Judeus Israelitas Meu povo Quem quer entrar em Canã E aquele milhar E multiplicado por milhar Aquele milhão de vozes Eu, eu, eu Levantar a mão não basta Deus disse Agora Começa A possuir Canã Os pés deles Ainda estavam No deserto Mas Deus disse O pé no deserto Mas a bênção no coração O pé ainda está no deserto Mas o coração já está em Canã O pé ainda está no deserto O corpo está no deserto Mas a alma está em Canã É o que está acontecendo com esta igreja aqui hoje O nosso corpo está nos Estados Unidos Mas a nossa alma está no céu O nosso espírito repousa já Na mão do Senhor Você pode levantar sua mão comigo E tomar uns segundinhos Para glorificar o nome do Senhor Eu quero fazer uma pergunta ao coral Por que que existem corais na terra? Não precisa responder É só perguntar Por que existem corais nas igrejas? Por que existem bandas? Orquestras? Tríos? Conjuntos? Na igreja? Eu vou fazer outra pergunta Por que existem cultos? Por que foi que aconteceu essa história de cultos? Eu vou contar esta noite Por que é que existem cultos na terra? Se nós abrimos a Bíblia E eu queria que o povo abrisse a palavra Por favor Nós não estamos fermentados pela não palavra Nós estamos abençoados pela palavra Gênesis 4 e 26 Como foi que começaram os cultos? O pastor desta igreja Há um mês atrás esteve com sua esposa Na Coreia E lá estes irmãos viram Aproximadamente um milhão de pessoas Reunidas Fazendo um culto Como é que começou esta história de culto? Como foi que começou tudo isto? Olha o que diz a Bíblia Então se começou A invocar O nome do Senhor Os maiores cultos que haja hoje na igreja A história deles Está em Gênesis 4 e 26 Então se começou Só existe banda Porque alguém começou Só existe corão Porque alguém começou Só existe igreja Porque alguém começou Só existe culto Porque alguém começou Começa alguma coisa nova Para Deus esta noite Porque Deus vai aprovar Vai confirmar E vai levar esta coisa Para frente Eu vim esta noite Determinado a te desafiar Começa alguma coisa nova Para Deus Porque Deus vai ser contigo Sabe quem foi que começou a fazer cultos? Não foi Abraão Porque senão era coisa de gigante Sabe quem começou a fazer cultos? Não foi Davi Se não era coisa de gente do coração de Deus Sabe quem começou a fazer cultos? Não foi Moisés Se não era coisa de varão de Deus Sabe quem foi que começou a fazer cultos? Está aí no versículo Enos Você não sabe nem nada mais sobre Enos 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 é um qualquer Eu gosto muito de ler na Bíblia Que quem começou a evocar o nome do Senhor Foi Enos Foi um qualquer Se um qualquer Começou a fazer isto Um qualquer esta noite Vai começar a fazer outra coisa Um qualquer esta noite Você não tem que ser uma pessoa de destaque Para começar a fazer uma obra para Deus Você só tem que temer a Deus E começar Você só tem que temer a Deus Primeiro a Deus E começar Agora lembra-te Faz uns 20 anos Que tu está sendo proposto Em 81 eu vou me consagrar a Deus Aí passou Em 84 eu vou ser um homem de Deus Aí passou Em 87 eu vou ficar nas mãos de Deus Aí passou Em 91 não passa Deus vai me usar E não sou Em 93 está chegando Eita que vai se levantar um gigante Em 93 E não se levantou Em 94 Este ano vai ser o ano do poder Agora já é novembro Você já fez os planos direitinho 31 de dezembro Vou me consagrar ao Senhor Risca isso Acaba com isso Não tem nada de 31 de dezembro É 13 de novembro É hoje É hoje É hoje Aleluia Eu quero dizer uma coisa Eu quero dizer uma coisa Que Deus me manda que eu te diga Tu entraste um pigmeu Tu entraste humildinho aqui Deus me manda que Deus me manda que tu sairás daqui hoje Um gigante nas mãos dele Não é no 31 de dezembro Não é no 31 de dezembro Aqui em Deuteronômio 2 Deus não tem nada com 31 de dezembro É hoje É hoje Só as irmãs sarem comigo É hoje É hoje Só os irmãos É hoje Só os jovens É hoje Só os obreiros É hoje Olha o diabo zangado Diga de novo É hoje Olha a conversa que o diabo fica terrível Acaba com isso Wagner Que hoje nada É bontizar depois da manhã Vai embora ordinário Depois da manhã não Deus me usa hoje Hoje é conversa fiada Hoje é conversa do diabo Faraó Começou a ter a praga das rãs E um dia veio uma praga Olha irmão Não tem praga boa não Mas as rãs foi triste Pois não é que o faraó Chamaram o majestade O jantar está pronto Você já pensou filé com rã viva? Não eu não quero comida Até rã Se esses heróis pra mim Foi rã, rã, crua Não faraó É praga Então eu não quero Então me dá água Quando eu pego o copo d'água Quatro rãs dentro do copo Por favor Eu não quero suco de rã Eu quero água Não faraó A água está no copo Então eu vou me deitar Quando for deitando Tira essas rãs de cima do lençol Quando tirar as rãs de cima do lençol Que levantava o lençol Tinha rã embaixo do lençol Mas tem coisa terrível Me leva pra cozinha E tinha rã Não me leva pra sala Mas não pode caminhar Porque está cheio de rã Por favor me tira daqui Leva lá pro meu escritório Pro meu gabinete Por favor me leva E quando chega lá E o meu trono Eu não vejo o meu trono Só via rã Que lástima Que tragédia Que praga E o faraó ficou no ponto Que eu não suportava E o faraó disse É o seu Chefe da guarda Chame o Moisés Por favor E diga ele Que vinha aqui correndo Está insuportável Não aguento De tanta rã E mandaram chamar Com rapidez Mandaram despachar Um carro lá E o carro Trouxe o Moisés Moisés chegou e disse Pois não faraó Moisés Você pode pedir ao seu Deus Para tirar essas anjos Daquilo do meu reino E disse Eu posso Machestade E os dois fizeram silêncio O faraó não falou E Moisés não falou Então Moisés quebrou o silêncio Isso está na Bíblia Moisés disse assim Machestade Quando vossa majestade Quer que eu ore a Deus Para as rãs saírem Se fosse você Tinha dito o que Agora Moisés Não Moisés Tu já está perguntando Moisés Ora logo Sabe o que o idiota do faraó Diz? Amanhã Quando tu queres Que eu ore a Deus Para te tirar as rãs Ele disse Amanhã Amanhã E significa que aquela noite O faraó dormiu Com as rãs Se você é desses Que está dizendo Desses que estão dizendo Se você está dizendo Que você sabe Que é bom ser crente Mas você Vai se entregar Para Jesus Amanhã Eu tenho triste notícias Para você Vai passar mais uma noite Com demônios Agora se você é desses Que sabe que deve começar hoje Eu tenho uma boa notícia Para você Os demônios vão embora E você vai dormir Com anjos nesta noite É você que decide Deus está dizendo Que hoje é o dia de começar Será que os irmãos Podiam ler a Bíblia Em Gênesis 6 Alguma pessoa Quem sabe Este meu amigo aqui Alguém me disse Olha aquele irmão Tem a fama De saber de tudo Então vamos agora Dar as provas Qual é a população Do nosso planeta atualmente Um, dois, três Cinco bilhões Cinco bilhões de pessoas Cinco bilhões Olha bilhões Bilhões São milhões Vezes bilhões Como foi que começou tudo isso? Como foi que começou tudo isso? Essa história de bilhões Gênesis capítulo 6 Verso 1 Diz assim Os homens Começaram A multiplicar-se Sobre a terra Não começou com um bilhão Não começou com um milhão Não começou com um mil Não começou com uma sentença Começou com um Agora ouça-me O que eu quero dizer Eu estou falando com um crente Que está me ouvindo Eu talvez esteja falando Com uma irmã Que está prestando bem atenção Estou falando com a igreja do Senhor Se esta multidão de pessoas Que estão hoje no planeta Terra Existem Porque tudo começou com um Você nunca ganhou Uma aula para Jesus E tem vontade de ganhar 500 Eu só lhe recomendo uma coisa Comece a ganhar hoje Porque o dia você terá ganho 500 Comece a ganhar hoje Uma aula para Jesus O maior impedimento de Satanás A maior guerra contra você Da parte do inferno Será para você não começar Por isso O diabo nem sabia Sobre o que eu iria pregar Ninguém sabia Nós pegamos o diabo De surpresa hoje Ele está doidinho Porque esse tipo de mensagens Só aparecem na igreja Dia 31 de dezembro E dia 1 de janeiro Ele já fica na espreita Já sei o que o pastor vai falar Ele vai falar para todo mundo Começar uma vida nova Ele vai falar para todo mundo Começar um projeto Hoje Pegamos o diabo Imagina viu Está todo ataretado É hoje 13 de novembro Que tudo vai começar na sua vida É hoje que tudo vai começar na sua vida E já começou Porque na hora que você Acolheu esta mensagem E propôs lá dentro da sua alma Começar Deus já está do seu lado Deus já está lhe favorecendo Será que os irmãos Queriam ler comigo Deuteronômio 1 e 5 Qual foi o maior Legislador dos judeus? Foi Moisés Qual foi o maior Profeta do Velho Testamento? Foi Moisés Você pensa que Moisés Nasceu pregador? Sim ou não? Não Você pensa que Moisés Nasceu legislador? Sim ou não? Não Você pensa que Moisés Nasceu orador? Sim ou não? Não Então como é que Moisés Conseguiu ser o que ele foi? Em Deuteronômio 1 e 5 Diz assim Moisés 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 Começou a declarar a lei Começou a declarar a lei Eu não sei com o que Deus está falando Mas eu sinto fortemente De apontar para aquele lado ali Por alguma razão espiritual Talvez deste lado aqui Esteja um jovem Que está com um sonho muito grande Deus eu quero ser um pregador Mas eu não tenho jeito Eu quero ser um pregador Mas eu não sei Eu não sei o Milética Eu quero ser um pregador Mas a minha vozinha não dá para nada Jesus Tu sabe que eu não tenho voz para pregador Eu quero ser um pregador Mas Deus Eu não olho para as pessoas Nem de frente Deus Será que dá jeito para mim? Eu quero que você saiba Que quando Moisés Tinha 40 anos Ele era o melhor orador do Egito Mas Deus não quis Moisés Para ser o líder de Israel Quando Moisés Tinha 40 anos Ele era o maior cientista Do exército Do maior cientista da nação egípcia Mas Deus não usou Moisés Quando Moisés tinha 40 anos Ele era um cientista Ele era um literato Ele era um filósofo Ele era um astrônomo Ele entendia de todas as ciências do Egito É testemunho da Bíblia Em Atos capítulo 7 Mas Deus não quis Porque senão Ele iria basear-se naquilo que ele possuía Ele esqueceu tudo Tudo A única coisa que ele sabia agora Era entender berro de cabra A única coisa que ele entendia agora Era olhar incêndio nas sarças Mas Deus chamou e disse Moisés Agora você vai começar Moisés não nasceu um orador Ele começou Em nome de Jesus eu te digo Começa a pregar E Deus te levantará Como um grande pregador do Evangelho Irmã Que nunca viste um milagre na tua vida Pastor A minha tristeza é que eu nunca vi um milagre Pastor Eu já vi tantas irmãs orando Jesus curou E quanto a mim Quanto a mim Começa nesta noite Põe a estátua mão diante de Deus Esta noite E diz Deus Olha a minha mão Ela é fraca Ela não tem poder Ela é inútil Mas eu consagro a ti E começa a orar pelos efermos E começa a ser o instrumento de Deus Hoje Muita coisa vai começar nesta casa Porque este é o plano de Deus Sabe O maior edifício do tempo passado Os irmãos sabem né Um dos maiores edifícios da história E o maior do seu tempo Foi o templo de Salomão Templo de Salomão A rainha de Sabá Que era rica Que era poderosa Que era sábia Ela foi e se admirou Mas sabe como começou a história Do templo de Salomão Oito anos Salomão Levou edificando este templo Mas quando eu abro a Bíblia Você pode abrir também Primeiro Reis Capítulo 6 Verso 1 Diz assim Salomão começou a edificar o templo Uma obra que leva oito anos Tem que começar Uma vida que dura cem anos Tem que começar Uma obra linda que você vai fazer para Deus Só falta começar Esta noite eu declaro que há muitas pessoas Que Deus escolheu Para fazerem obras muito lindas para Ele Aqui dentro nesta noite Há muitas pessoas Que vão fazer obras lindas para Deus Só falta uma coisa Batista com o Espírito Santo Não Já receberam Inspiração Não Já receberam Vontade Não Já receberam Só te falta uma coisa nesta noite Que coisa é irmãos? Que coisa é irmãos? Que coisa é irmãos? Que coisa é igreja? É começar Então em nome de Jesus Cristo Aqui dentro mesmo Aí no teu banco Não precisa fazer estardalhaço Não precisa se apresentar para ninguém É só no teu banco dizer Jesus Sentadinho no meu banco Onde estou agora Ouvindo a tua voz Eu declaro Eu já comecei Eu já comecei Eu já comecei E quando tu saíres daqui E começares a andar Nas ruas frias De Summerville E fores entrar no teu carro O Senhor Jesus Vai chamar assim Os 500 anjos E vai dizer assim Meus anjos Acompanhe aquela criatura ali Ué Jesus Mas por quem? É porque ela já começou E quem começa Não anda sozinho 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 Quem pode glorificar Em nome do Senhor? No céu Jesus nunca começou nada E também nunca vai terminar nada Porque o céu É tudo eterno Mas quando Jesus Veio aqui a este mundo Em Mateus 4 e 17 Diz Como homem Ele passou por este processo Mateus 4 e 17 Jesus Começou A pregar Jesus Começou A pregar Digam comigo Jesus Começou A pregar Agora eu quero Dar parte de Deus Dar três avisos Para o povo de Deus Nesta noite E eu requeiro Que a atenção Que os senhores Me tem dado Nesta noite Seja dobrada Agora Porque eu vou dizer Três coisas Que podem ser As mais importantes Desta mensagem E podem ser Algumas das mais importantes De toda a sua vida Primeira Deixar de começar Hoje Representa um grande perigo Sabe por quê? Porque o tempo Está passando Homens e mulheres Que me ouvem Ouçam-me agora O tempo não espera Os teus propósitos O tempo não espera As tuas prorrogações Em nome de Jesus Pecador Se tu sonhas Em ser um salvo Começa esta noite A tua obra Desviado Se tu sonhas Em reconciliar-te Começa esta noite O teu caminho De volta Para a casa paterna Em nome de Jesus Eu rogo agora Que as correntes Do diabo Sejam quebradas Que as amarras Do inferno Sejam desatadas Deus Em teu nome Agora Eu quebro Esses cadeados Que seguram as pessoas E declaro Que o povo Está livre E declaro Que o povo Está livre E declaro Que o povo Está livre E vai receber A Cristo Levante Por favor Sua mão comigo E por um momento Exalte A majestade A misericórdia E a glória Do Senhor Se você deixar De começar hoje Isto pode ser um perigo Porque o tempo Está passando Pior ainda Se você deixar De começar hoje Isto pode ser um pecado Porque se Deus Mandou você começar E você não Começa A um perigo De você estar pecando O pecado Da desobediência Deus pôs no seu coração Que devia falar Com o pastor da igreja Para fazer uma orquestra Na igreja Já falou com o pastor Ele já deu Outruzação Já começou Então a obra vai Só vai Porque começou Muita coisa Nunca vai ser realizada Há pessoas Que vão morrer Desenganadas Há pessoas Que vão morrer Frustradas E na hora da morte Se tiverem tempo Vão chorar Oh meu Deus Por que aconteceu isto comigo Tanto que eu sonhei Tanto que eu desejei Tanto que eu planejei Deus não está interessado Nos teus planejamentos Deus está interessado Na tua decisão Esta noite não é noite Esta noite não é noite de sonhar Esta noite é noite de começar Esta noite não é noite de planejar É noite de decidir É noite de decidir Se tu vai ser um crente de poder Começa hoje Aleluia Aleluia Em último lugar Deixar de começar Pode ser uma tragédia Porque assim como você Deixa de começar hoje Você pode deixar de começar Para sempre Agora eu tenho uma surpresa Para dar aos irmãos E surpresa A gente tem que esperar Um suspensezinho de Deus Atenção Olha uma novidade tremenda Que vem Por favor Deixa as câmeras Fazer o suspense E ver uma novidade tremenda O seu grande medo É começar uma obra para Deus E de repente estar sozinho Eu tenho notícias para você Deuteronômio Capítulo 2 Verso 24 Parti Levantai-vos, parti E passai o ribeiro de Arnon Eis aqui na tua mão Tenho dado a Sion A morreu Rei de Asbom e a sua terra Começa a possuí-la Vamos repetir Por favor Começa a possuí-la Só mais uma vez Começa a possuí-la E atenção Igreja de Deus Muita atenção Alô pastores Alô coristas Alô músicos Alô igreja Atenção Deus disse Começa a possuí-la E eu pergunto Por que? Verso 25 Neste dia Eu começarei Se você começar Uma obra hoje Deus vai começar Com você Aleluia Tu achas que é plano de Deus Que tu faças o propósito De terminar Eu vou terminar Não Deus está te dizendo Começa Que eu começo também Começa Que eu começo também Sabe Está tão forte No meu espírito Que esta noite Muita gente Vai começar Coisas novas Que eu tenho que deixar Bem claro Deus vai começar Pega com a mão Que Deus pegue com a outra Pisa com o pé Que Deus pisa com o outro Tu falas sim E Deus diz amém Tu falas eu vou E Deus diz eu também Tu falas eu comecei E Deus diz eu estou contigo Igreja Recebe a unção do espírito Agora E vamos partir Para fazer Coisas grandes Para Deus Hoje Vamos começar hoje Neste dia Começarei No verso 24 Ele diz Começa Aí ele diz eu começo Aí no verso 25 Eu também começo Deus trabalhando comigo E eu trabalhando com Deus Deus trabalhando conosco Nós trabalhando com Deus Deus trabalhando conosco, tu trabalhando com Deus Deus trabalhando contigo, tu trabalhando com Deus Deus trabalhando contigo, Deus trabalhando comigo Deus trabalhando contigo, Deus trabalhando conosco, nós trabalhando com Deus eu trabalhando com Deus, tu trabalhando com Deus eu, tu, ele trabalhando com Deus Deus trabalhando comigo, com ele, contigo, comigo com ele, conosco, convosco, contigo, comigo com ele, Deus trabalhando Deus trabalhando, diga para Deus agora Deus, se tu vais comigo eu vou também, quem pode falar isto quem pode falar, eu falo, se tu vais comigo, eu vou também Se tu começas comigo, eu começo também Eu não sei o que você vai começar hoje Mas você vai começar Porque Deus vai começar também Eu não vou precisar mais que os irmãos leiam na Bíblia Mas eu vou dizer, porque muitos gostam de anotar Em Filipenses 1,6 diz assim Aquele que em vós começou a boa obra Aquele que em vós começou a boa obra Deus está esperando que tu tomes uma decisão nesta noite De começar alguma coisa Porque Ele vai começar contigo Em Juízes capítulo 13, verso 25 Diz assim E o Espírito do Senhor começou a impelir sanção Agora olhem para mim jovens Senhoritas, rapazes olhem para mim Dentro do coração de vocês há um plano Eu vou ser um rapaz poderoso Dentro do coração de vocês, moças Há um sonho Eu vou ser uma moça de poder Deus vai me projetar como moça de poder Só que o tempo está passando e isso não chega A Bíblia tem um versículo lá em Gênesis 10, 8 Diz assim Nirod começou a ser poderoso na terra Despreze o contexto de Nirod E pega o texto Nirod começou a ser poderoso Sabe por que Nirod chegou a ser poderoso Porque ele começou a ser poderoso Vocês jovens que estão aqui nesta noite Em nome de Jesus Cristo E para a sua honra e glória Nesta noite Comecem a ser poderosos No Espírito Comecem a ser poderosos No Espírito Nesta noite Comecem a ser poderosos No Espírito Nesta noite Comecem a ser poderosos No Espírito Mas pastor Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou lhe dar a receita O primeiro demônio Que apareceu no seu caminho Corra dele Faça o que? Expulse O primeiro demônio Que aparecer Comece se expulsando Se você vai ter que expulsar demônio Comece a expulsar hoje Se você vai ter que curar enfermos Comece a curar hoje Se você vai ter que falar em línguas Comece a falar hoje Se você vai ter que ser poderoso Comece a ser poderoso hoje Se você vai ter que melhorar Comece a melhorar hoje Se você vai ter que se levantar Comece a se levantar hoje Quantas pessoas desviadas Estão aqui nesta noite Por gentileza Por gentileza Levantem sua mão direita Por gentileza Pessoas desviadas Eu estou vendo um jovem ali Obrigado pela sua coragem Pela sua decisão Posso saber o seu nome Arnaldo Adalto Eu quero em nome de Jesus Cristo Convidar você Para começar tudo de novo A casa do pai está aberta Mas ela só vai receber você Quando você começar a se dispor Primeiro lugar para você começar Fique de pé por favor Agora por favor Dê um passo à frente Dê outro Dê outro Agora pode vir Porque você já começou Aleluia 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 Adalto Já começou Onde está a segunda pessoa Que levantou sua mão Ou que está Eventualmente afastada Do esquema do Senhor Quem é O Senhor está afastado Do esquema do Senhor Está Quem é Hein Quem é que está afastado Do esquema do Senhor Quem é Não Está ou não está Veja aí Mão Paulo Há mais uma pessoa Deseada esta noite Você Levante-se Por monade Escape do inferno Comece a vir Comece Pronto Agora vem Já começou Glória a Deus Glória a Deus Vamos os obreiros Estarem de pé Só os obreiros E o coral Por favor Só os obreiros E o coral Por favor Filho desleal Ao lar paternal Queiras hoje Regressar Pois o Pai Está Por te esperando lá Pecador Pecador Volta Volta Para o teu Lar Filho desleal Há dois demônios Que tem perseguido Esta pessoa Nos últimos meses Primeiro o demônio Da tristeza Eu não sei de quem Se trata E não faz diferença Para mim Primeiro o demônio Da tristeza Depois o demônio Da confusão Ela tem experimentado Uma confusão Muito grande Na sua mente E as vezes Esta confusão É tão forte Que chega a doer A sua cabeça Agora quando ela Começou a fazer a obra Quando ela Começou a atender Deus começou a trabalhar E está trabalhando Forte E está vindo Mais alguém ali Está Glória a Deus As outras pessoas Que precisam de Jesus Comecem a vir agora Eu gostaria Que a igreja Começasse a glorificar O nome do Senhor Porque o momento Mais extraordinário Deste culto É o momento Que as pessoas Começaram a voltar A Deus Seja bem-vinda 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 Irmão e irmã Tem alguém Perto de você Que precisa Comece a vir Comece a vir O mais difícil É começar É trágico Mas Deus disse Começa hoje E eu começo também Eu vejo uma pessoa Eu vejo duas pessoas Eu vejo três pessoas Eu vejo quatro pessoas Há uma quinta Eu vejo a quinta Há uma sexta Eu vejo a sexta pessoa Alguém para Jesus Mas irmãos Por favor Vamos trabalhar Hoje a escola dominical Recebeu uma injeção de Deus Sobre como fazer O reino de Deus crescer E a escola dominical Propôs aqui de Deus Fermentar Summerville Fermentar Massachusetts Fermentar os Estados Unidos Um pouco de fermento Leveira toda a massa Lá na Lá na Casa do Pai Abundância Há de pão Ouve-o chamando Sim, chamando a ti Já está pronta a mesa Com toda provisão Ou escuta a voz de amor Sim, de amor Deus espera por ti Espera por ti Perde Perdido o pródigo Vem Perdido o pródigo Vem Veja o céu Irmã Veja se há uma pessoa Aí peço Há uma pessoa Carente de Jesus Por ali Por favor Irmão Fagner Por favor Alguma pessoa Ali daquele lado Carente de Jesus Veja se os poucos Cobrem Alguém aí Destinado Carente de Jesus Deixe o Senhor Te libertar esta noite Começa 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 Deus está te vendo Deus está te vendo Vamos estar de pé Igreja Já está pronta a mesa Com toda provisão Ó escuta a voz de amor Deus espera por ti Perdido o pródigo Vem Deus espera por ti Perdido o pródigo Vem Há mais pessoas que chegaram Se há mais uma pessoa Alguma coisa especial está acontecendo Deus está movendo as pessoas para começarem Meu irmão e minha irmã Trabalhe esta noite em favor da salvação de alguma alma Deus te ama Deus mandou Jesus morrer por ti Começa Começa Das pessoas que estão ajoelhadas aqui Alguma estava agora com vício de fumar ou de beber Alguma Das que estão aqui Alguma estava já viciada Duas pessoas Eu estou autorizado pelo Espírito Santo a dizer Que vocês vão começar esta noite A ter libertação Veio a pessoa que estava por ali Ó Deus está interessado em te salvar nesta noite Ó glória a Deus Eu vou pedir a dois obreiros A especial gentileza de estarem Orando especialmente para estas duas pessoas Você tem cigarro no bolso por acaso? Tem aí Está lá Por favor Está lá no banco Vai lá buscar É a última vez que você vai É isto É a última Hein? Também Ok? Deus liberta Deus está começando E tem uma coisa Os homens começam e param Quando Deus começa Deus não para Quando Deus começa Deus não para Deus começou a te libertar nesta noite Deus não vai parar de te libertar Deus não vai parar de te libertar Deus não vai parar de te libertar Deus não é homem para que Abandone as coisas no meio do caminho Digam comigo Deus não vai parar de te libertar Todo mundo falando para estas pessoas aqui Deus não vai parar de te libertar Há pessoas americanas aqui Os irmãos que estão ao seu lado Por favor Digam isto também Deus está começando Só um momentinho Fique de pé por favor Não, não Segura esta praga na mão Não põe isso para cá não Ok Levantem isso por favor Quantos sabem que Que há demônios que acompanham Uma carteira de cigarro Quantos sabem Diga o amém Então Qual é o lugar de demônio É na cabeça Não É na boca Não É no coração Não É no joelho Não Sabem que é lugar de demônio A Bíblia diz Em breve O Deus de vossos pais Esmagará A Satanás Em cima da vossa cabeça Não Debaixo De vossos Pés Põe embaixo Dos teus pés Olha bem para mim agora Eu vou falar Em nome de Jesus Um, dois, três Quando eu falar dois, três Você vai sapatear Com os dois pés Em cima dele Você vai pisotear O demônio Que lhe perseguiu Em nome de Jesus Um, dois, três Os dois pés Pisoteia Em breve O Deus de vossos pais Esmagará Satanás Debaixo de vossos pés A igreja Clama pelo sangue Do cordeiro Irmãos queridos Olha que colheita linda Estas pessoas Nunca mais serão Receptáculo Da obra Nefanda De Satanás Porque agora Deus começou Uma obra Eu quero pedir Aos meus irmãos Em Cristo A especial gentileza Todos Sem exceção Oh rapaz Quase que você perdia Mas você não perdeu Eu tenho uma notícia bonita Para ti Os tempos velhos Voltarão Deus é muito bom E o sangue de Jesus Repreende agora Os demônios Que te oprimiram Até hoje E eu falo com eles agora Na autoridade Do sangue do cordeiro Demônios Obedeçam ao Filho Jesus de Nazaré E saio desta pessoa Irmão querido Você pode ajoelhar com ele Os dois por favor Obrigado Eu vou pedir Que a igreja Estenda suas mãos Em direção a estas pessoas Toda a igreja Os obreiros Nós vamos orar Nós vamos orar por estas pessoas Aqui agora Eu acho bonito Todo tipo de milagre Mas deixe-me falar Uma coisa Muito verdadeira Eu não conheço Nenhum milagre Maior Do que este Aleluia Nós vamos orar ao Senhor Que está nos Irmãos queridos Nós estamos juntos Esta noite Vamos cooperar Vamos estar perto deles Por favor Queridos Nosso Deus E nosso Pai Que está nos céus Começa a libertar Estas pessoas Agora Começa a libertar Estas pessoas Agora Começa a libertar Estas pessoas Agora E não pares Nunca mais De estar com elas Que o seu nome Seja escrito No livro da vida Do Cordeiro E sejam Vitoriosas Em Cristo Para a glória Do teu nome Há mais uma libertação Aquele vício Que coisa bonita Eu sinto da parte Do Senhor Irmão Paulo Você Foi para eles? Absolutamente Era isto que eu ia dizer Eu sinto da parte Do Senhor Não peço nem de dizer Porque o Espírito Comunica De pedir esses dois bancos Para ficarem vazios Porque essas pessoas Não vão embora Ao lado de cada uma Por favor Ficará o irmão Que veio Ou o obreiro E vai começar Uma obra De ajuda espiritual Hoje é a noite De começar Foi uma pena Não dá para os monstratários Não, não dá Não dá Enquanto Eu tenho uma palavrinha E final para os crentes Porque eu falei Eu chamei os pecadores Mas vê se dá Eu irei tremendo de apeiro Aquele, aquele Dá Como é que é? Hein? Ah é, vamos ver Dá Hein? Canta Não dá não Irmãos Dá Eles estão dizendo Que dá Olha Só começa A igreja pode sentar-se Por favor Essas pessoas Se levantarão Se sentarão Naqueles dois primeiros bancos E ao lado de cada um Haverá um conselheiro Um obreiro Um diácono Uma irmã E oriente Irmãos Não temos novos testamentos aqui? Então Irmão Paulo Onde estão os novos testamentos? Santas Queridas Do perfeito louvor Vocês Não estão tristes Por receber o lugar Não é? Porque foi um milagre Que Deus fez Nestas vidas Amém? Vocês que entraram No princípio Poder de Deus Olha aí o resultado Deus abençoe vocês Atenção irmãos Queridos O coro Só vai começar Se não der Tudo bem Mas começa Começa para ver E em seguida Eu tenho um chamado De Deus Para a igreja E aí terminou Glória em nome do Senhor Jesus Se você está triste Alô irmão Alô irmã Se você está triste E deprimido Fique calado Quer dizer Se não está De glória a Deus Se você está triste Deprimido Fique calado Isso Glória a Deus Fique acalado Triste Deprimido Alô coral Glória a Deus Vai sair Vai sim Já está começando Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Jovens Tchau Jovens Deus me diz que devo convidar alguns de vocês que querem esta noite Começar algo novo na sua vida para Deus Você que tem estado lutando, lutando, lutando E até hoje não conseguiu Por ordem em sua vida Deus disse para você esta noite, meu filho Começa hoje Eu vou te ajudar Aleluia 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 Jovem, meu irmão, minha irmã Se Deus falou teu coração esta noite E te disse que tu deves começar alguma coisa nova na tua vida Eu quero te chamar para vir aqui a frente Para começares algo novo na tua vida Deus vai começar contigo Se tu queres começar alguma coisa nova na tua vida Deus disse que esta noite é a noite dos novos começos Eu tenho o prazer de informar a igreja que doze pessoas vieram a Cristo esta noite Quem glorifica o nome do Senhor? Eu vou te ajudar Nós não podíamos perder estilo esta noite Que precioso Tudo entregarei Tudo entregarei Irmão Rússia Deus disse para Moisés Moisés, fala ao meu povo Começa hoje a possuir a Canaã E eu vou começar também Aleluia Eu gostaria que a igreja compreendesse que este não é um apelo rotineiro Isto não é o pão nosso de cada dia Isto é um apelo especial Se Deus tem tocado no teu coração que tu vai ser o missionário Tu não precisas falar com ninguém Mas vem à frente Começa hoje E Deus começa também Começa hoje Começa hoje Se tu queres aprender música E parece que a tua mente não abre Mas eu queria tocar na igreja e não consigo Vem, vem orar Começa hoje Começa hoje Começa hoje Aleluia Eu quero voltar a ler a palavra de Deus Diz assim Começa a possuí-la Levantai-vos para ti E passai o ribeiro de Arnon Alguma pessoa que tenha sofrido diariamente uma tentação de Satanás Na mente Pastor, eu penso tanta tolice e tanta hasteira O que é que eu faço? Não faça nada Vem aqui Comece hoje a sua libertação Venha começar Comece Dê um passo De decisão E Deus diz Eu também começarei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu posso convidar a igreja para estar de pé mais uma vez E os que estão à frente permaneçam nos joelhos Em nome de Jesus Quais irmãos glorificam a Deus pela participação do coral Podem dizer amém Viu meu querido irmão O segredo era só começar Começou O irmão Clefus já estava pensando que não ia nem parar Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Quantos tem o Espírito do Senhor nesta noite Para discernir a obra de Deus Contemplem pela fé o que Deus está fazendo Tem muita gente começando coisas novas aqui Para Deus Aleluia Eu gostaria de pedir que os obreiros que estão nesta tribuna Vamos ficar juntos aqui lado a lado E nós vamos orar por estas pessoas Irmãos que estão ajoelhados Este não foi um apelo rotineiro qualquer Este foi um apelo especial de Deus Eu somente quero pedir uma coisa Cada um veja agora o que vai começar E antes que nós oremos Nós lhes damos 30 segundos Para que o irmão A irmã fale em segredo com Deus Diga Deus eu vou começar Aí diga o que você vai começar Deus vai honrar você Deus vai honrar sua fé Deus vai honrar sua decisão E enquanto estão falando Sejam cheios do Espírito Santo Aleluia Haja o derramamento do Espírito Santo agora Sobre estas pessoas que estão aqui Igreja O Espírito do Senhor está derramado E nós glorificamos a Deus por isto Aleluia Aleluia Nosso Deus Nosso Pai Celestial Pai querido Adiante da tua santa e majestosa presença Pai amado Te apresentamos estas vidas Que estão diante do teu altar Pai amado Tu sabe Senhor Que os corações dele Estão decididos a começar E sabemos que tu irás começar com ele Pai de poder É em nome do teu filho amado Jesus Cristo É em nome do teu filho amado Jesus Cristo É em nome do teu filho amado Jesus Cristo Pedimos a tua graça Pedimos o teu poder Pedimos o Senhor vitória para estas vidas Pai Sabemos que tu aceita neste momento Sabemos que tu aceita eles neste momento Sabemos que tu não rejeitas a ninguém A nenhum que venha Senhor a tua presença Meu Pai Meu Pai Meu Pai Pai amado Outrora Meu Mestre Outrora Estivemos em mesma posição E tu Senhor Se achegaste a nós E tu nos abraçaste E tu Senhor Nos beijaste E tu no Senhor Tomaste com mão firme Tu nos tomaste com mão firme Poderosa Terai te com manai E tu bianda Lava chaya Pai amado E tu nos sustentaste Tu nos sustentaste Tu nos sustentaste Tu nos sustentaste E tu nos tem trazido até aqui Pai amado Da mesma forma Da mesma forma Te pedimos ser com teus filhos Que estão diante de ti Pai amado Abraça Pai amado Recebe Pai amado Que neste começo Tu já está começando com eles Senhor sabemos que tu já está começando com eles Senhor sabemos que tu já está começando com eles Por isso Pai amado Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Já podemos decretar Vitória para os teus filhos Vitória para as tuas filhas Vitória para as crianças Vitória para os adolescentes Vitória para os jovens Vitória para os adultos Para todos aqueles que se achegaram diante de ti Porque sabemos Pai Que tu A ninguém Despedirá vazio Aleluia Porque eles começaram E tu começou junto com eles Pai Te agradeço Te agradeço Te agradeço Em nome de Jesus Que vive E que reina para todos sempre Amém E amém Quero levantar-se E louvar o nome do Senhor Os irmãos já começaram E Deus começou com os irmãos Eu vou devolver o microfone Irmão José Carlos Está dirigindo este culto Mas só faço duas perguntas Que eu não posso terminar Sem fazer Há aqui alguma pessoa Sofrendo de estomatite Levante sua mão por favor Alguém? Alguém? Estomatite Estomatite Alguém? A senhora? Estomatite É Já faz tempo Há mais alguém? Sempre tem este mau gosto Exatamente O mau gosto na sua boca Este mau gosto É um sintoma De estomatite Há mais alguém? Há alguém aqui dentro Que sofreu uma lesão pulmonar E não foi totalmente curado Uma pergunta meio forte Meio séria Mas pergunto-lhe Por amor Hein? A estômago também Há alguém que sofreu de uma lesão pulmonar E não foi totalmente curado Alguém? Alô? Criança? Adolescente? Jovem? Ou adulto? Alguém? Alguém? Pense bem Fale com as pessoas Ou vejam as pessoas Que são seus filhos São crianças Mas que os irmãos Sabem da sua história médica Da sua história clínica Eu vou devolver o microfone Irmão José Carlos Mas nós vamos orar Por estes dois irmãos aqui Diga irmão Sim Sim Amém Vamos Vamos orar ao Senhor Não há mais Nenhuma pessoa que necessite vir Com problemas relacionados Com estes dois casos Que nós mencionamos Não Não Você não pode perder Uma oportunidade como esta Em que Deus especifica A sua necessidade Posso saber irmão? O que? Estômago Oh Tem mais Muito bem Não há mais ninguém É que as pessoas demoram A se lembrar Que tinham aquele problema Não há mais ninguém Não há mais Ninguém que se lembra Que teve um problema De lesão pulmonar Passou Foi embora Mas não ficou totalmente curado De vez em quando Sente Uma Uma Área Do seu pulmão atingida Pronto? Ok Vamos terminar Para não prolongarmos muito Eu gostaria Em nome de Jesus Cristo A quem devemos Toda honra Glória e louvor Eu gostaria de lhes dizer Que alguém vai ser curado Esta noite De estomatite Porque o Senhor É fiel e verdadeiro Tenha sua fé Profunda Firmada em Deus Irmão Por favor O Senhor Faz tempo que o Senhor sente Este problema Faz anos Uns dois meses Uns dois meses E é diário Esse mal estar Ah já foi o médico Ah Marcou foi dieta Não curou Marcou dieta Então tem que se abster De vários alimentos Não arde Não Nem dói Só esse mal estar Ok Tem que eliminar Certos alimentos Até inflamação E fica dolorido No lugar da inflamação Agora está dolorido Agora está Agora está Põe a mão assim Sem apertar Isto Espalmar assim Fale comigo Jesus Há poder No teu nome O teu nome Jesus É o nome De autoridade Fale Tente falar Jesus Tu não vais Desprezar Estas lágrimas Jesus No nome De Jesus No nome De Jesus Nós Proclamamos Cura Para O teu Servo Pai Servo De Deus Em nome De Jesus Recebe A tua cura Agora Toda a igreja Liga duas vezes Em nome De Jesus Uma Duas Irmão Por favor Ok Essas lágrimas É impossível Que Jesus Pode baixar a mão Direito Olhe para mim Por favor Vamos ver se consegue Falar Diga naturalmente Jesus Já consegue falar Põe a sua mão No lugar que estava Dolorito Aperta Sim Não Sim Aperta Está começando a sentir a diferença Claro que está Sobre nesta tribuna aqui Aleluia Será que Deus vai deixar sair daqui um homem chorando de fé? Não A Bíblia diz que Paulo estava uma vez orando por uma pessoa E Deus mostrou para Paulo que aquele homem tinha fé para ser curado Acho que muitas pessoas entenderam que ele alcançou fé para ser curado Onde era esta inflamação, meu santo Aqui Se tocasse assim sentia E olha agora o que Jesus fez Olha Olha Quem glorifica o nome do Senhor? 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 Irmã A senhora viu o que Jesus fez com ele? É só com ele? Ele é afilhado de Jesus? Ele é afilhado de Jesus? Não O que que ele é? Filho E a senhora? Então diga Jesus Eu quero a mesma bênção Repita Jesus Eu quero a mesma bênção Jesus Pode repetir Pode repetir E vá recebendo esta bênção agora E vá recebendo esta bênção agora E vá recebendo esta bênção agora Jesus Eu te agradeço Porque a tua mão acaba de tocar a tua filha A tua serva Glória no nome de Jesus Aleluia Ela está falando em línguas Porque sabe Só crente que fala em línguas na bênção de operação Não é? Vê ele de seja Vamos orar por estes dois irmãos Por favor Põe a sua mão no coração Põe a sua mão no coração também Deus abençoe todos os irmãos queridos Olha Nós estamos Tinha quase este povo hoje na escola Mas tinha uns aí que não vieram Mais domingo vão vir irmãos Zé Carlos? Ah vão vir Então pronto Vão vir Vamos orar Deus abençoe todos Vamos estar orando por eles com toda a fé Querido e eterno Deus Mais uma vez Senhor Nós estamos diante de Ti E no Teu nome Senhor Nós queremos repreender esta enfermidade Senhor Porque nós cremos Senhor Como os irmãos receberam Estes dois irmãos também vão ser curados agora Senhor no Teu nome No Teu nome Jesus Nós expulsamos esta enfermidade E cremos que o milagre está realizado nestas vidas Pelo poder do Teu sangue Aleluia Aleluia Senhor que eles possam ser testemunha Desta verdade tão linda e tão gloriosa E que outros possam alcançar a fé Para receber a cura das suas enfermidades também Oh Jesus No Teu nome Senhor Mais uma vez Nós repreendemos para a glória do Teu nome Amém Jesus Amém Deus abençoe os irmãos